Não comer carne pode diminuir o risco de surgimento de câncer no nosso corpo? Olá pessoal, eu sou André Matos, médico urologista em Curitiba, especialista em saúde dos homens, em urologia oncológica, e hoje eu venho aqui comentar sobre um estudo muito interessante que foi recém publicado pelo grupo de pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra. A pergunta desses médicos foi, será que as pessoas que comem menos carne, ou até não comem carne vermelha, comem só peixes, e também os vegetarianos, eles têm menos câncer de intestino, de próstata e de mama? Então essa foi a pergunta. O que eles fizeram? Eles acompanharam 470 mil pessoas, num banco de dados bastante robusto, durante um período de 11 anos. E durante esse período, eles separaram 3 grupos. Pessoas que comem carne mais de 5 vezes por semana, pessoas que comem só peixe, e pessoas que não comem nem carne vermelha, nem peixe, que são vegetarianos. O que eles fizeram? Eles monitoraram e acompanharam essas pessoas ao longo de 11 anos, como eu já disse aqui. E ao final de 11 anos, das 470 mil pessoas, aproximadamente 50 mil pessoas tiveram o surgimento e descobriram um câncer no corpo, ou de intestino, ou de próstata, ou de mama. E quando eles foram comparar esses 3 grupos, aqueles que comiam carne vermelha mais de 5 vezes por semana, aqueles que comiam só peixe, e aqueles vegetarianos, eles viram que as pessoas que comiam só peixe, tinham uma redução de aproximadamente 10% de chance de desenvolver câncer. E essa diminuição era ainda maior, perto de 15%, nas pessoas que eram vegetarianas, em comparação ao grupo que comia carne vermelha mais de 5 vezes por semana. Quando eles avaliaram só câncer de próstata, que é a área que eu trabalho, foi até curioso, porque a estatística foi até maior. Teve uma redução no grupo que comia só peixe, perto de 20% a menos de câncer, em comparação ao grupo que comia carne mais de 5 vezes por semana, carne vermelha. E os vegetarianos tiveram uma redução de mais de 30% em comparação ao grupo que comia carne mais de 5 vezes por semana. Os autores, no final do estudo, eles concluem que possivelmente existe uma associação, mas que eles não conseguem garantir que essa relação é direta, como um fator causal, que de fato, eles não conseguem garantir que de fato, a questão carne é a única definidora para surgir câncer de próstata, câncer de mama e câncer de intestino. De qualquer forma, um estudo absolutamente interessante e a gente deve aguardar novas evidências, novas pesquisas para tentar entender essa relação que é sempre muito comentada entre carne vermelha e problemas de saúde em geral. Bom, pessoal, fico aqui à disposição, mandem seus comentários, compartilhem com seus familiares, com pessoas que possam interessar esse vídeo e mandem também suas perguntas. Até o próximo! Tchau! 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 Tchau!